Confira a curiosidade sobre a vida dos nobres do faraó. Os nobres do faraó só se casavam com quem ele escolhesse ou autorizasse. Normalmente, eles só se casavam com mulheres do Harém, por isso, o faraó deu a Zenate a José, quando ele se tornou oficial do Egito. As mulheres se interessavam por homens com o perfil do nobre Adurá, porque elas relacionavam o peso à riqueza, ou seja, quanto mais acima do peso uma pessoa estava mais desejada ela era. Isso porque o peso corporal era sinônimo de riqueza, pois se pensava que a pessoa não fazia trabalho forçado e tinha uma vida farta.